Com o Breno de já é minha pele, tô com a minha honey E ela é barbite pra Kelly, te pego depois da sessia Só não me compare, de resto tá tudo certo Sei que você me quer por perto, vou ligar o banner E se você quer, eu também quero, foi difícil, eu saio do zero Hoje eu quero áudio, dentro do áudio acelero Passei fazendo o sinal da minha gang Não pula no bloco, não compete Sei que tá puto porque eu lucro mais que você Só paga pra ver o que tem na gaveta Teu nome vai ficar estampado nesses holofotes E o teu vai tá na camiseta Só paro quando eu for na loja e acaba com o estoque Ocrando de segunda a sexta Ela me chama full show Ela me pede, tá vindo e dá fome Trocando de nave, igual troco de flow Eu tô no meu glow, ela quer do meu clutch Pit não vai ter na metade Tiro na conta, aumentando o nível do suwek E agora é gigante Por isso ela diz que me ama O que eu faço agora eu nunca cheguei nessa parte Baby eu vou borrar teu blush Eu tô com uma peça e por cima o design Sinto o cheiro da grana de longe Tô pro meu plug, ele me deixa forte Contigo minha gang não foge Falso na minha gang não pode Pra nós ela desce, ela sobe Yeah Eu tô com almoçar No ar com o Brenna DIJA minha pele Tô com a minha RON E L e barbite para KALL E te pego depois da sessia Só me compare E de resto tá tudo se ar Sei que você me quer por perto Pule igual Bunny, e se você quer, eu também quero Foi difícil, eu saio do zero Hoje eu quero auge, e dentro do áudio acelero Cobrindo a DJ a minha pele, toca minha honey E ela é barbite pra Kelly, eu te pego depois da sete Só não me compare, de resto tá tudo certo Sei que você me quer por perto Pule igual Bunny, e se você quer, eu também quero Foi difícil, eu saio do zero Hoje eu quero auge, e dentro do áudio acelero Dropa, né? Liga, eu dropo nesse beat Olha no pulso, tem Rick Enquanto ele fala, nós que pega e faz Se eu tava acelera, cê fica pra trás Quando sou despeque, eu tô com a blick Tô bolando um plano, eu vou ficar rich E dá sua minuto no feat Ele me odeia, mas ouve meu som no repeat Passei fazendo o sinal da minha gang Não bula no bloco, não peito Sei que tá puto porque eu lucro mais que você Só paga pra ver o que tem na gaveta O nome vai ficar estampado nesses holofotes E o teu vai tá na camiseta Só paro quando eu for na loja e acaba com o estoque Tô grande de segunda a sexta Tchau 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 Tchau